Yeah! Star! Já sabe que? NBR! Fight! Six! Nine! Me trouxe-lhes on the track! Desta vez eu estou alone mas Sabem se ta me exagera? Eu tropo tipo brincadeira mano Fogo enxer a carteira Balei no flash Põe o nerd no moneg Já sabe exagero? Atendemos os nossos pedidos então Controlamo e damo a vida O meu grupo NPM tá no outro nível sempre a subir Hummm! Isso é muita maldade Com de volta e um girando a cidade Hummm! Conta duas notas com o King e a P.S. Da tipo da vó Eu sei que a sulfite nem atrás da tábua Tá vivo comigo toda manada Dia seguinte não se passa nada Cambora boli na minha quebrada Vai monalizar nessa minha maldança Eu sou essa vaga E dizem para para mas um Deus não para Focam que não vos manda Ei! Toca outra vaga Gostou da minha paela que louva Só que não tá dá Mamu e bengar já não tá Entrapa com o top E não nos dá uma pisa Ei! Toca o mano dele Kid e Kid com a Fire Boys Rolou o beat que já acabou Calife foi bem mal pra mim Sou meu Ei! Deixa só continuar mano Só pra trancar o anus calife Tchau! 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 Tchau!